E aí galera, mais um vídeo cozinhando com o Teclê e hoje eu trago para vocês uma receita deliciosa Quem já comeu polvo? É isso aí, tentáculos de polvo Então, nossa, está forrado de ingrediente hoje, que é isso aí Então hoje vamos fazer, o Teclê vai fazer um polvo delicioso junto com um selim verde e aspargos E também para acompanhar um delicioso camarão É isso aí, vamos para a receita E aí 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 E aí